Bem, recentemente eu fiz um vídeo falando aí sobre as skins do Fortnite que se inspiram em outros jogos e de outros jogos que também se inspiram no Fortnite. E aí eu pensei, e as parcerias e skins que nunca chegaram no Fortnite? Eu listei isso daqui pra você e vim trazer isso pra você hoje. Oi, eu sou o Leonci, deixa que eu te explico. Bem, uma dessas aí que a galera mais se lembra é basicamente a parceria do Fortnite e x It a Coisa. Lá em meados de 2019, se eu não me engano, o novo filme do It a Coisa estava estreando, It a Coisa 2. É, não tem muita criatividade no nome assim, só precisava de um 2 na frente, onde os protagonistas do primeiro filme ficaram até mais velhos. A coisa mais interessante é que quando esse filme surgiu, balões vermelhos começavam a surgir pela ilha do Fortnite. Mais próximos ali a áreas urbanas, como o parque agradável, dos esgotos a gente via balões vermelhos. E bem, isso não foi um delírio coletivo, se você se lembra disso aí, é, isso realmente aconteceu. E muita gente começou a supor que isso era uma parceria com It a Coisa. Primeiro, porque o filme estava perto de estrear. E segundo, porque o balão vermelho é um símbolo do palhaço do It a Coisa. Ele está sempre com o balão vermelho, basicamente, é símbolo dele. Além disso, quando você estourava o balão, dava uma risada de palhaço macabro no fundo, igual a risada do próprio palhaço do It a Coisa. Só que não para por aí. O palhaço do It a Coisa, né, ele vive pelos esgotos, né? Então faz sentido os balões estarem presos a esgoto. Por conta só desse detalhe, muita gente em muitas redes sociais, aí no YouTube. Aqui no YouTube, até hoje, se você pesquisar Fortnite X It a Coisa, você deve encontrar vídeos da galera aí, thumbnails do It, do palhaço segurando coisa, porque é uma teoria muito válida. Todo mundo acreditou que fosse acontecer. Mas não se sabe ao certo, por algum motivo, nunca aconteceu. A gente não sabe se essa parceria ia de fato acontecer e ela foi cancelada, ou se... Não dá pra saber, véi. Simplesmente não dá pra saber o que houve. Outra parceria do Fortnite que a galera tá esperando ainda, e é possível que ainda chegue, é a parceria do Vecna, X Fortnite. Basicamente, Stringer Things X Fortnite, trazendo novas skins aí, como a do próprio Vecna. Bem, primeiro, a parceria de Stringer Things aconteceu em 2019, também, durante a temporada 9 do capítulo 1 do Fortnite. Essa foi a primeira parceria com Stringer Things. E ela trouxe pra gente aí o Oficial Hopper, que é o xerife, e trouxe também o Demogorgon. Além disso, sorvetes, sorvetes espalhados pelo Super Shopping, que tinha a loja do Scoops Arroy, que era uma loja de sorvete que tinha dentro do universo de Stringer Things. Mas a parceria não para por aí. Além da loja, além das skins, além do sorvete, dentro do Super Shopping também tinha alguns locais aí de portais, que você passava pelo mundo invertido, que entrava nesses portais de um lado e saía do outro lado dentro do Super Shopping, tá? Isso também, tudo referente a Stringer Things. E essa primeira parte da parceria ocorreu em 2019. Já agora em 2022, no último Halloween que a gente recebeu, que foi na temporada 4 do capítulo 3, muita gente estava especulando a volta da parceria do Fortnite e Stringer Things, mas não só isso com o Vecna. E por que o Vecna? Primeiro, a mansão que foi adicionada no Fortnite era idêntica à mansão Vecna. Lá vem aí mais um desses casos do It, a coisa acontecendo. A mansão era idêntica. Quando você entrava na mansão, ela tinha a parte de cima, o sótão, o porão e tudo mais, tudo muito similar à mansão do Vecna do Stringer Things. Além disso, relógios de ponteiro aí, em uma estrutura de madeira, foram adicionadas dentro dessa casa. Tinha vários desses relógios dentro dessa casa. Muita gente acreditou que isso também tinha a ver com o Vecna. Não é possível, é muita coincidência. Terceiro, o Halloween estava acontecendo quase que ao mesmo tempo que a última temporada de Stringer Things lançou. A parte 2 dessa última temporada lançou quase perto aí do Halloween. Então, bem, estava tudo se encaixando para o Vecna ser adicionado no Fortnite. A gente tem a parte 2 do Fortnite x Stringer Things. Além disso, dentro dessa mansão aí, que parece ser a mansão do Vecna, quando você subia até o sótão dela, tinha uma sala secreta que deixava tudo de cabeça para baixo. Fazendo aí uma menção ao mundo invertido, já que está tudo de cabeça para baixo dentro dessa sala. Mano, não é possível que o Vecna não foi adicionado. Sério, tudo estava preparado para ele chegar e ele simplesmente não chegou. Então fica aí o questionamento, quem sabe na próxima temporada o Vecna chega. Próxima temporada de Stringer Things, é claro. Se você não quer que o Vecna venha te pegar à noite, vai na loja de itens do Fortnite e use o code SrLeoncio, tá bom? Muito obrigado a todos que usaram o code SrLeoncio, tamo junto. Outra parceria que nunca aconteceu, mas tinha rumores sobre ela, é a parceria do Fortnite x Five Nights at Freddy's. Leons, da onde que surgiu esse rumor? Basicamente, uns leakers tinham vazado alguns arquivos lá para a temporada 5 do capítulo 2. E essa era uma temporada de parcerias, toda semana tinha uma parceria nova. Então um legado, Street Fighter, Predador, Homem-Formiga e por aí vai. Tinha muito mesmo, Exterminado do Futuro. E uma das que a galera estava esperando é Five Nights at Freddy's. Primeiro porque tinha uns arquivos que mencionavam o lago, etc, papapá. E os fãs da franquia Five Nights at Freddy's conseguiram linkar uma coisa com a outra. Eu não vou saber explicar exatamente agora. Porque eu não jogo Five Nights at Freddy's, pelo menos não ainda. Quem sabe? Se tiver muito comentário pedindo para eu jogar, eu jogo aqui no canal, tá bom? E o mais interessante é que é aqui que começam as referências a Five Nights at Freddy's. Ou como eu vou chamar a partir de agora, talvez, de FNAF. F-N-A-F. Em uma foto de um dos jogos da franquia do Five Nights at Freddy's, você pode ver um senhor personagem pescando em um lago. E um animatronic aparecendo logo à direita. E olha só onde o portal vai abrir, ao lado de um lago. Isso é uma coincidência, Leôncio? Talvez, mas talvez o que eu vá te falar aqui em breve não seja. Outra coisa que mostra que Five Nights at Freddy's vai chegar no Fortnite. São os arquivos que vazaram dentro do jogo e do Fortnite também. Esses arquivos mostram que duas skins foram adicionadas nos arquivos do jogo. O mainframe male, mainframe female. Que significa mainframe homem e mainframe mulher. E novos sons de passos foram adicionados no Fortnite. Sons de passos são adicionados em vários skins. Vários sons de passos são reaproveitados. De skins comuns, todas elas têm o passo normal. Pra gama, pra repra, várias coisas. Skins metálicas têm outro tipo de passo. E essas skins do Five Nights at Freddy's que vão estar chegando. Vão ter um som diferente no passo delas. Que é um som meio animatrônico e coisa do tipo. Exatamente igual o que a gente tem no jogo deles. Sim, o novo som que foi adicionado nos arquivos do jogo. É idêntico ao do jogo da franquia Five Nights at Freddy's. Esse jogo, pra quem não conhece. É um jogo de terror. Jump scare. Que não é aquele terror psicológico. É um terror tipo assim. Te dá um susto ali na hora. Pula alguma coisa na sua tela. Quando você menos espera. Essa franquia tem diversos jogos. Pra mais de nove jogos. A ponto de que até alguns jogos dessa franquia. Nem sejam de terror. Alguns jogos dessa franquia. São tipo MMORPG e coisa do tipo. Diversificando bastante a franquia. A comunidade do Fortnite. Inclusive acredita que essas duas skins. Que foram adicionadas. São a skin do Freddy. E do Fox. Ou da Fox. Que são os personagens principais. Dessa franquia de jogos do Five Nights at Freddy's. Então muito bem. Pode ser ele sim. Outra coisa que pode comprovar. A chegada do Five Nights at Freddy's. No Fortnite. É o portal Mainframe. Que é um portal que foi adicionado. Nos arquivos do Fortnite. Que é o nome do portal. Que vai ser colocado aqui. E se você for pesquisar Mainframe. Five Nights at Freddy's. Você vai descobrir que Mainframe. É como eles chamam o cara. Que você controla basicamente. Que você olha as câmeras. E coisa do tipo. É assim que esse personagem. É chamado na comunidade do Five Nights at Freddy's. Mainframe. E isso então mostra que tem ligação direta. Com o Five Nights at Freddy's. Bem. Depois de tanto rumor. O próprio criador do Five Nights at Freddy's. Foi a público dizer que não teria. Nada dessa parceria. Mas mesmo assim. Ninguém acreditou. Vai que era uma maneira de esconder. A parceria de fato. Bem. Acabou que realmente. Essa parceria não aconteceu. Mas. Duas skins foram lançadas. Na loja de itens. Justamente. Para fazer referência. Aos animatrônicos. São essas duas skins aqui. O Fortnite não lançou. Os animatrônicos do Five Nights at Freddy's. Mas eles lançaram. Os próprios animatrônicos deles. Ok. E são esses dois aí. Quanto mais você joga numa partida com ele. Ele tem o efeito reativo de ir se desgastando. E ficando tudo quebrado até o final da partida. Bem parecido com alguns animatrônicos do Five Nights at Freddy's. Outra parceria que nunca aconteceu no Fortnite. Foi a parceria aí do Family Guy. X Fortnite. Essa é uma que a galera faz rumor até hoje. E isso aconteceu também na temporada 5 do capítulo 2. Porque primeiramente. Nós tínhamos ali. Alguns arquivos também que indicavam. Que o Family Guy ia ser adicionado. Um personagem. Talvez. Talvez o próprio Peter Griffin. Até hoje tem meme com isso. E por que? Tinha um arquivo chamado Chicken Fryers. Eu acho. Ou French Fryers. Que se eu não me engano era esse o nome do arquivo. E nesse arquivo a gente via até mesmo fotos do Peter Griffin. É. É. Apertando o pescoço de um frango aí. Não vou saber te explicar o que isso significa. Mas isso aconteceu. Mas nada nunca foi adicionado no Fortnite. Mas esses arquivos estavam lá. Tá. Outra parceria que nunca aconteceu do Fortnite. Foi do Fortnite x Juice WRLD. Leôncio? Juice WRLD? Juice WRLD não é aquele músico que faleceu infelizmente? Sim. Muita gente tava mencionando que pudesse ter um show do Juice WRLD no Fortnite. Mesmo após ele ter falecido. Porque o produtor dele. O empresário dele. Veio a público várias vezes. Mencionou coisa de Fortnite. Curtiu tweets de Fortnite. Etc. E a galera tava pensando inclusive. Que esse seria o evento de 2022 no Fortnite. Até porque 2019 tivemos Marshmello. 2020 tivemos Travis Scott. 2021 tivemos Ariana Grande. 2022 não tivemos ninguém. Muita gente tava mencionando que pudesse ser o próprio Juice WRLD. Mas nunca aconteceu. Não sabemos a que fase de negociação deles estava avançada. Se realmente houve uma negociação. E se foi cancelado. Não sabemos. Mas Juice WRLD nunca veio pro Fortnite. Aqui eu tenho uma menção honrosa sobre as tartarugas linja. Eu não me lembro certo como que esse rumor surgiu. Mas ele estava lá no passado. Lá no capítulo 3. Algumas pessoas mencionaram que pudéssemos. Que a gente poderia estar recebendo aí. As skins da tartaruga ninja. Nunca aconteceu também. Outra parceria aí. Essa aí eu tenho certeza que tava quase certa. E nunca veio. Foi a do Metroid. Sim. Tinha Samus Aran sendo cogitada a chegar no Fortnite. Essa parceria foi vazada. Através dos documentos da Epic Games. Que foram vazados. De acordo com o processo do Fortnite X-Apple. Nesses documentos. Tinha muito vazamento. E 90% desses vazamentos se confirmaram. Modo por tempo limitado. Veículos diferenciados. Equipamentos pra veículos. Parceria com o Lebron James. Parceria com o Naruto. Nossa. Parceria com a Ariana Grande. Teve muito vazamento nesse documento. E bem. Teve vazamento que dizia que Metroid ia chegar no Fortnite. A Samus Aran. Só que nunca chegou. Alguns rumoros depois indicam que. Não chegaram porque a Nintendo queria que essa fosse uma skin exclusiva para o Nintendo Switch. Mas a Epic Games não queria. A Epic Games queria que essa skin fosse vendida pra todo mundo. Eles não chegaram a um acordo. E essa skin nunca chegou. E eu quero saber. Eu esqueci alguma skin ou alguma parceria que ia chegar no Fortnite e nunca chegou. Escreve aqui nos comentários. Aproveita pra se inscrever. Aperta no seu like. Conte o seu olho na loja. E até a próxima. E até a próxima.